A 80 anos, Lojas Americanas está presente na vida dos brasileiros. Aqui tem tudo o que eu preciso, pra mim e pra minha casa. Quando eu quero chocolate, não tenho dúvida, eu venho das Lojas Americanas. São 80 anos, levando os melhores produtos e ofertas pra você. Eu sempre compro CD e DVD nas Lojas Americanas, pra mim e pra dar de presente. Aqui tem os brinquedos que eu mais gosto de ganhar.